Vou deixar bem claro isso para os irmãos e para as irmãzinhas, tá ligado? Quem não faz parte mais da DRR sou eu, eu que saí da DRR, tá ligado? A banca DRR continua, The Menos Crime continua, a sintonia com o Ciência Humana e The Menos Crime continua, eu só não faço mais parte de música, não faço mais parte dos projetos da DRR, porque eu criei a minha parada, tá ligado? Eu vi algumas coisas que eu não concordava que aconteceu e eu preferi sair, tá ligado? E formar a minha parada, mas a banca DRR não acabou, tá ligado? Os caras continuam fazendo os projetos, tá ligado? De gravar o aplique da DRR Produções Favela fazendo evento, logo mais vai ter o evento em março, com o MCA, o Ciência Humana está confirmado no evento, tá ligado? Isso é... Vai, vai, continua, continua. Então, tipo assim, quem se desligou da DRR foi eu, tá ligado? Mas a fusão, de vez em quando os caras se reúnem, tá ligado? Eu só não faço mais parte da DRR e homens crânios, mas a galera tá lá, parça.